E quando eu vejo esse pessoal falar de hidrogênio verde, de revolução, sabe, de energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde, eu fico pensando, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil? Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, ele já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sem questão do carbônio, para o mundo ficar melhor. Tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete e tentando procurar um lugar para morar. Não tem babaca, é aqui, é aqui na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar desse planeta. É a única arca de Noé que nós temos. Se ela a capotar, não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem branco nem tem negro. Nós afundamos. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.